E quem está aqui hoje para contar mais sobre educação infantil na Finlândia é uma das nossas pesquisadoras, professoras universitárias, Nina Rigori. Ela treina professores para educação infantil e pesquisa também a área com interesse específico em uso de brincadeiras como ferramenta de aprendizagem e participação ativa das crianças. Então, por favor, Nina, venha aqui apresentar. Obrigado, Jaco. E aos outros também. Boa noite a todos. Boa noite. Olá. É muito bom vê-los todos aqui. Vocês são tantos. Bem-vindos todos. É muito legal ver todos vocês aqui. O meu nome é Nina Rigori. Eu venho da Finlândia. Eu trabalho como instrutora na Universidade da Finlândia. Quantos de vocês são professores? Podem levantar as mãos, por favor? Muitos professores aqui. Que bom. Para mim, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. E me pediram para falar um pouco sobre o meu assunto favorito, que é a educação infantil. Eu quero também compartilhar alguns pensamentos que nós acreditamos que são muito importantes quando nós falamos de educação e cuidado infantil na Finlândia. O tópico principal hoje vai ser o currículo e a participação da criança na sua educação. Mas talvez vocês pensem que o que é a Finlândia? Onde é isso? Então, eu tenho essa resposta para vocês. A Finlândia é lá no norte da Europa. É um país muito pequeno, mas é muito conhecida mundialmente pelo seu sistema educacional. E que o Iarco já falou sobre o resultado do PISA. E se a Finlândia é conhecida sendo um dos principais países considerando o resultado no PISA. O PISA é um programa para avaliação de estudantes internacionais. E são dados internacionais e são coletados com a medição do desempenho de alunos de 15 anos na escola. O que permite que nós comparemos e avaliemos os sistemas educacionais entre os países. Mas por que a educação na Finlândia é tão boa? A educação dos professores da Finlândia tem uma alta qualidade. E está baseada nas pesquisas científicas atualizadas e desenvolvimento contínuo. E também é uma combinação entre teoria e prática. A educação para os professores na Finlândia é popular. Todo mundo quer ser professor na Finlândia. E também os professores de educação básica têm um mestrado. E os professores do ensino infantil têm a graduação e o mestrado. Outra razão por que o sistema é tão bom é que a base vem do cuidado e da educação infantil. Estes são alguns fatos interessantes sobre a educação infantil na Finlândia. Nós temos o setor público e privado, mas, diferentemente da maioria dos países, na Finlândia o setor público é muito mais popular e realmente é de alta qualidade. O daycare é para crianças de 0 a 5 anos. Nós dividimos em grupos em que nós temos crianças mais novas, de 0 a 3 anos. E o outro grupo é para as crianças de 3 a 5 anos. Mas nós também temos outros grupos combinados, também, que têm crianças de 0 a 5 no mesmo grupo. Para isso, nós temos a escola obrigatória, que é para as crianças de 6 anos, que prepara essas crianças para a escola. Mas, na verdade, ainda tem muita brincadeira. E esse foco realmente são nas brincadeiras. Depois, nós temos as leis, os regulamentos, que definem a proporção entre professores e alunos. Então, toda pré-escola, todo daycare, tem um adulto para cada criança de 0 a 3 anos. Ou de 3 a 5 anos, e a maioria dos grupos tem uma professora e duas enfermeiras. Os grupos são pequenos, então, nós temos, no máximo, 20 alunos por sala. E a educação dos professores é alta. Você tem ou um bacharelado ou um mestrado em educação. Algo muito bom sobre a educação infantil, se vocês quiserem contar quantas vezes eu vim aqui dizer essa palavra, educação infantil, nós temos um núcleo do currículo nacional para a educação das nossas crianças. Então, todas as atividades diárias estão baseadas no nosso currículo base, que é a base de todo o trabalho. O currículo promove uma educação igualitária e de alta qualidade em todo o país. Toda pré-escola, todo daycare deve seguir o currículo nacional. Mas, esse currículo também dá espaço à criatividade dos professores. E todos os professores, em todas as pré-escolas, todas as creches, têm todos os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades também. O currículo dá a eles, as diretrizes, objetivos, mas eles são bem amplos. Então, o professor pode ser muito criativo e, como o professor tem uma auto-educação, os administradores podem dar autonomia para esses professores, porque eles confiam no professor. Então, ele pode usar a criatividade e fazer o que eles acham melhor realmente para a criança. A importância da brincadeira está no centro do nosso currículo, porque nós acreditamos que as crianças aprendem melhor quando elas brincam. Porque a brincadeira, sem dúvida, é uma forma natural de se fazer e de se aprender para as crianças. Então, também temos a participação da criança na sua educação. Mas, depois eu vou comentar um pouco mais para vocês, e mais ainda no sábado, no workshop. Bom, agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu escolhi essas fotos porque elas descrevem a forma finlandesa de educação infantil. Então, vejam aqui. Aqui vocês podem ver que as crianças estão jogando, estão fazendo o que elas deveriam fazer. E na Finlândia, nós temos quatro estações no ano, não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer. Nós temos, às vezes, um clima bem ruim, mas temos muito orgulho do fato de as crianças brincarem lá fora, todos os dias, não importa como o clima estiver. Se tiver frio, tudo bem, elas adoram as atividades. Mesmo que eles brinquem do lado de fora, eles brincam na verdade, na creche, lá fora duas vezes por dia. Nós temos também o verão, ele é bem curto, mas ele é muito bom. As crianças adoram brincar durante o verão. Depois do verão, aqui vocês conseguem ver à direita, aqui é o outono. Aqui é uma estação que chove muito na Finlândia. Ele é um tempo úmido, é horrível. Algumas crianças adoram. Elas adoram brincar nessas poças d'água. E depois o inverno, que é super longo, que pode ter muito frio, muita neve. Então as crianças também adoram. E a primavera, tudo acorda novamente na natureza. Vocês têm o sol, as crianças adoram também. Então eles adoram brincar lá fora e gostamos muito disso. As próximas fotos são parte de dentro das outras creches. Eu não sei como elas são do ponto de vista de vocês, se é normal, porque eu ainda não fui em nenhuma escola aqui no Brasil. Mas basicamente o que nós tivemos aqui, talvez pode parecer um pouquinho chato, mas o ponto principal é que nós queremos que as crianças estejam ativas e independentes. Então tudo está no nível mais baixinho para que elas possam alcançar. alcançar os equipamentos, os materiais, os brinquedos. Eles não precisam pedir ao professor. Se eles tiverem tempo para brincar, eles podem escolher, podem decidir o que eles querem fazer. E simplesmente fazer. E eles aprendem também que se eu pegar um brinquedo, tenho que colocar ele de volta onde ele pertence. E a foto de baixo, vocês conseguem ver que há uma tesoura ali, vocês até podem pensar que é perigoso, mas a tesoura fica ali na mesa e talvez seja perigoso, mas também precisamos ensinar as nossas crianças que a segurança, então, você pode pegar a tesoura, você pode usá-la, mas você tem que devolvê-la no seu lugar. Mesmo a tesoura estando ali ao alcance delas. As últimas fotos. É isso que eu estava falando, que se o clima estiver ruim, a gente vai lá fora mesmo assim, então, as crianças põem um monte de roupa e essa foto também dá a autonomia que as crianças têm. O professor ajuda a criança no que for preciso, se está frio, se está calor, como é que está o clima lá fora. Eles escolhem as roupas juntos, colocam no chão e as crianças vão se vestir sozinhas. Talvez, não, se você tiver um ano, mas se você tiver dois, você consegue. E a professora fica ali, sentada, não fazendo nada, só observando. Se a criança precisa de ajuda, ela pode ir até a professora. Mas o principal é que nós queremos que as crianças aprendam a fazer tudo por si só. Na foto à direita, você tem as louças. Nós não fazemos as crianças lavarem as próprias louças, mas pela brincadeira. Então, a criança gostaria de fazer isso, elas gostam de brincar com isso, elas gostam de fazer o trabalho do adulto. Então, é uma brincadeira de casinha que as crianças podem praticar, lavar as louças e elas aprendem as habilidades normais para a vida. Nesse currículo, nós temos, então, o currículo nacional, que eu já estava comentando, e nós temos o regulamento. Ele tem esse suporte legal que todas as pessoas que trabalham na educação infantil têm que seguir esses objetivos, esse conteúdo, as atividades pedagógicas. E também especifica a cooperação entre os professores e os pais. Porque na Finlândia, nós acreditamos que é muito importante e que precisa ter muita cooperação entre os pais, as famílias e a escola. E também, o currículo especifica a cooperação entre setores, o que significa a cooperação entre o cuidado da saúde na escola, as bibliotecas e outras coisas. Depois, há também os currículos locais, que são um pouco menores que o currículo nacional, que são aqueles que toda a idade precisa ter. Eles precisam atualizá-los todos os anos e está baseado no currículo nacional básico. Mas pode incluir, por exemplo, recursos como professores especiais, enfim, especiais que há naquela região. E o terceiro é o plano individual, que é feito para cada criança todos os anos. Todos temos que fazer isso, não é opcional. Esse é um plano preparado pelos professores e os pais. Eles preparam juntos esses planos e há nele as opiniões, os desejos da criança. E ele basicamente combina a visão e a observação dos pais e dos professores sobre a criança. Então, inclui os interesses, os pontos fortes, as necessidades que aquela criança tem. Os objetivos aparecem a partir desse plano e eles podem ser levados em consideração ao planejar as atividades pedagógicas do grupo. E ele está lá também para promover o desenvolvimento individual de cada criança. Então, nesses currículos, eles trabalham três níveis, eles trabalham juntos as atividades pedagógicas e se baseiam neles três. Os três são importantes. Eu gostaria de explicar mais uma coisa sobre o currículo nacional. Nós temos o objetivo base, que já comentei, mas esses são basicamente as áreas de aprendizado principais que descrevem os objetivos e o conteúdo das atividades. As áreas de aprendizado não são matemáticas, ciências, elas são um pouco mais complexas. Vou explicar um pouquinho como elas são. Então, nós temos um mundo rico de linguagens. Essa área de linguagens inclui todas as habilidades linguísticas, algumas habilidades de interação, memória linguística, que podem ser melhoradas com músicas, rimas, o vocabulário, que pode ser melhorado com histórias, nome de coisas e todos os conhecimentos de linguagem. O segundo são as formas diversas de expressão, então, você tem as expressões visuais, como arte, expressão musical, nós temos também dança, como expressão física e o teatro também. E depois nós temos, em nossa comunidade, isso inclui pensamento ético, educação mundial e educação sobre mídia. Outro ponto é a exploração e a interação com o meio ambiente. Essa área de aprendizado, nós temos pensamento matemático, educação ambiental e educação tecnológica. O último é eu cresço, me movimento e me desenvolvo, que inclui atividades físicas, educação sobre alimentação, segurança e saúde. Basicamente, essas coisas parecem como atividades de igreja, são as áreas de aprendizado, são coisas que as crianças deveriam fazer e aprender. Essas áreas de aprendizado que guiam os professores no planejamento e na implementação das atividades pedagógicas, junto com as crianças. Essas áreas de aprendizado não são independentes uma das outras, elas são só implementadas separadamente, elas podem ser combinadas. Então, basicamente, isso significa que uma criança pode escolher um tema e todas as áreas de aprendizado podem ser cobertas num projeto naquele tema que ele escolheu. No último nível do currículo, é o plano individual da criança e uma imagem disso. Vocês talvez não precisam entender todos os detalhes, eu vou tentar explicar em geral o que significa na prática. O que significa que quando a criança começa a ir, por exemplo, para a creche pela primeira vez, o professor vai deixá-lo conhecer a todos, se familiarizar com os professores, o ambiente, com as outras crianças e talvez, depois de dois meses, os professores e os pais vão discutir, vão ter uma reunião na qual eles vão discutir sobre aquela criança. Então, eles vão escrever nesse plano as observações, opiniões que eles têm sobre aquela criança. Eles vão escrever os pontos fortes, os interesses e as necessidades daquela criança. E os objetivos chegam a partir das necessidades que essa criança tem. Eles vão ser escritos também no plano. E vão mensurar como atingir os objetivos. Esse é o ponto mais importante. Então, esses planos, quando são feitos para todas as crianças, para todo o grupo, eles contribuem para o planejamento das atividades do grupo. E no plano seguinte, quando há uma outra discussão sobre a criança, a primeira coisa é avaliar o plano anterior, como a criança se saiu, se a criança atingiu os objetivos que foram concordados. E depois disso, eles vão escrever um plano novo. Então, o objetivo é promover o desenvolvimento individual da criança e o seu bem-estar no aprendizado. Eu tenho falado e falado bastante sobre o currículo. E eu falei um pouco sobre o conceito da participação e agência da criança. Então, deixa eu falar um pouco mais sobre isso, sobre a participação da criança. Parece simples, né? O que tem? Mas, na verdade, é algo bem complexo. Leva muito para entender o que significa de verdade. E também é uma forma de pensar muito nova na Finlândia também. Mas é algo que é muito forte no nosso currículo. Nós temos um currículo que já está aí há alguns anos. Então, quando nós falamos sobre a participação da criança, nós queremos começar com as perguntas básicas da educação infantil. Essas perguntas são, que tipo de criança queremos que as nossas crianças se tornem? Que tipo de habilidades nós queremos que essas crianças aprendam? Que tipo de habilidades essas crianças precisarão no futuro neste mundo? Se pensarmos neste mundo, ele está mudando o tempo todo. Então, nós precisamos pensar no futuro. No nosso currículo, além das áreas de aprendizado, nós também definimos outras competências transversais que nós acreditamos que sejam realmente importantes e essenciais para as crianças no futuro. Então, nós precisamos pensar como professores, precisamos pensar como em dar apoio a essas competências transversais das crianças. E essas competências são pensamento em aprendizado, competência cultural, interação, autoexpressão, cuidar de si e gerenciar a vida diária, multialfabetização e competência em informação e tecnologia, da comunicação e participação e envolvimento. Se o nosso principal objetivo é criar crianças que sejam inovadoras, capazes socialmente, que pensem que sejam ativas e que sejam cidadãos envolvidos, esse é o nosso principal objetivo? Eu acho que sim. Então, nós precisamos pensar como as nossas ações na educação infantil estão apoiando, suportando a eles aprenderem essas coisas, essas habilidades e qual a vida diária dessas crianças. Ela está criada de uma forma que as crianças tenham uma oportunidade de pensar, tomar decisões sozinhas, resolver problemas e praticar as habilidades sociais. E como podemos criar uma cultura operacional numa creche, por exemplo, de uma forma que a criança possa influenciar a sua própria vida e tenha a oportunidade de participação. Ou alguém já tomou outras decisões pela criança, os professores tomaram a decisão, ou os pais tomaram todas as decisões para a criança. Então, a participação e a agência das crianças na educação infantil, o que isso realmente significa? Significa que as crianças são membros ativos do grupo, que elas são aceitas como elas são. E nós precisamos pensar na interação do grupo, porque o professor só está lá falando e os outros alunos só ouvindo? Ou deveria ser um pouco mais igualitário? Então, os professores vão falando e as crianças vão discutindo, vão aprendendo a negociar entre si, como negociar com o professor. As crianças têm a oportunidade de interagir com o professor e entre si. Significa também que os pensamentos e as opiniões das crianças são considerados e que a criança tem a oportunidade de influenciar a sua própria vida. Claro que o professor tem que estar no comando o tempo todo, porque é a professora. Mas a professora também deixa a criança praticar a tomada de decisões e pensar nas consequências das decisões e resolver problemas. O ponto muito importante dessa participação é que os interesses das crianças são a base para o planejamento das atividades pedagógicas e que as crianças participam no planejamento, na implementação e na avaliação dessas atividades pedagógicas. Isso significa que realmente essas crianças estão participando. Não só que o professor já planejou toda semana, ah, eu quero fazer isso, eu quero que eles aprendam isso, mas os alunos também são parte daquilo. São parte do planejamento e eles têm a oportunidade de dizer o que eles querem aprender. Então, às vezes, quando a gente fala sobre a participação das crianças, isso pode ser entendido de uma maneira equivocada. Alguns podem pensar que nós estamos dizendo que as crianças decidam tudo e que isso quer dizer que as crianças podem fazer o que elas quiserem, que elas não respeitam os outros, que elas tenham um mau comportamento, que elas não têm regras ou limites, mas é o oposto disso. Algumas pessoas podem pensar que quando nós deixamos as crianças planejarem as suas atividades, tomar decisões, o que a professora está fazendo? Ela não tem nada para fazer, então? Mas a função da professora, do professor, que é a parte mais importante dessa atividade, dessa participação pedagógica, o professor tem que ser ativo e estar presente o tempo todo na sala. Ele tem que absorver as iniciativas das crianças e seus interesses, e aí ele planeja e guia as atividades com isso. E ele cria e desenvolve esse ambiente de aprendizado para enriquecer as atividades com novos elementos. Participação, isso significa ser parte de alguma coisa, parte da comunidade, e na educação infantil significa ser parte de uma comunidade de crianças e de professores. As crianças aprendem que elas têm uma chance de influenciar, que elas podem dar as suas opiniões e ter iniciativas, ao mesmo tempo que elas aprendem a respeitar a opinião de outras pessoas, assim como seus pensamentos e ideias. Limites e bom comportamento são uma parte muito importante disso, e basicamente significa que as crianças aprendem. Eu sou parte dessa comunidade e minhas ações vão afetar outras pessoas. Então, na prática, como podemos deixar a criança participar? São coisas pequenas, por exemplo, suportar a participação das crianças em situações pequenas, frequentes na vida rotineira, ter uma interação respeitosa, ouvir um ao outro. Então, você ouve a criança e a criança ouve a outra criança, não só a criança ouve o professor. Isso significa também planejar, fazer e viver juntos. Para a criança, significa ter espaço para pensar, para tomar decisões sozinhos, pensar sobre as consequências, resolver problemas e conflitos, tentar resolver isso tudo sozinho. E a professora dá apoio para isso. O conteúdo das atividades pedagógicas deve vir das crianças. Mas, claro, se houver ideias desconectadas, o professor tem que tomar a decisão. E o aprendizado está sempre no centro. O professor garante que todas as áreas de aprendizado vão ser cobertas, e o conceito de aprendizado realmente está muito envolvido. Nós temos teorias de aprendizado que provam que as crianças, e na verdade todo mundo, aprende melhor quando são motivados. Então, basicamente, isso significa que se a criança estiver interessada pelo assunto que ela está aprendendo, ela está pronta para se esforçar. E vocês sabem que realmente é assim. Se você está interessado em algo, você vai fazer esforço e você vai aprender. Então, toda a parte de participação tem a ver com combinar de duas dimensões. Primeiro, os professores com seu conhecimento pedagógico, ou seja, a capacidade de escolher diferentes métodos, dependendo da situação. E há um forte conhecimento do currículo, das leis, dos regulamentos. Eles têm o reconhecimento das necessidades individuais das crianças, que podem estar naquele plano individual. E, claro, o professor tem que ter as habilidades para guiar o grupo de crianças. A outra dimensão aqui é o mundo da criança, que inclui as brincadeiras, os interesses, as histórias, os pensamentos, questões, reflexões da criança. E o professor precisa ouvir tudo isso. Juntos, por meio da interação, o mundo das crianças e a experiência pedagógica dos professores vão criar essa realidade compartilhada. A experiência pedagógica do professor vai responder a pergunta por quê? Isso significa quais são os objetivos e a base das atividades pedagógicas. E no mundo das crianças, você vai ter a resposta a outra pergunta. O quê? O que vamos fazer? E como vai ser respondido com essa interação? Na prática, eu tenho um vídeo para vocês, se pensarmos nas atividades pedagógicas, que combinam a participação da criança, mas também os objetivos do currículo, um trabalho, um projeto. É um bom exemplo de como fazer isso. E agora nós vamos ver... Vamos ver se o vídeo vai funcionar. Vamos ver se o vídeo vai funcionar. Há uma música no fundo, então, sem problema se vocês não estão ouvindo. Tentem observar o que está acontecendo aqui. O que as crianças estão fazendo. Vocês veem um professor aí? O que é o professor? Eu consigo explicar aqui, enquanto vocês assistem. Então, nós temos as crianças que têm seis anos de idade e elas queriam construir uma cidade. Então, o professor, com essa ideia, ela organizou uma ideia de que as crianças podiam votar sobre o que elas queriam que houvesse naquela cidade. A resposta foi que elas queriam ter um cinema na cidade, elas queriam um centro esportivo, um parque de diversões, um banco, um correio e uma clínica. Então, as crianças prepararam tudo sozinhas para a cidade delas. A professora organizou o tempo para a criança. Então, elas fizeram isso por todo o outono, todas as quartas-feiras pela manhã. Elas estavam trabalhando na preparação de toda a cidade. E quando elas estavam prontas, elas podiam escolher o que elas iam ser. se elas iam trabalhar no banco, no cinema, se elas iam ser o cliente. E toda a quarta-feira de manhã, durante a primavera, elas brincavam na cidade que elas haviam construído juntos. Essas são meias de lã que são muito importantes para nós. Então, essa é a cidade de Hamenalina. Então, o que vocês viram, havia um cinema, as crianças fizeram um filme, elas fizeram, elas fizeram mesmo um filme. E também fizeram algumas coisas, como o ticket, a pipoca, o doce, que eles vendiam no cinema. Eles projetaram o centro de esporte, que tipo de esporte você poderia fazer lá. Eles fizeram o projeto do banco, da clínica médica. Eles criaram o dinheirinho para toda a cidade. Depois de pronto, eles decidiram as funções. E depois, eles podiam brincar naquela cidade. Então, isso veio tudo da criança. Mas quando nós pensamos nessa atividade, numa atividade, ou um projeto de um ano, mas quando você vê de perto, você entende que todas as áreas de aprendizado do currículo foram cobertas nesse único projeto, apesar de o professor ter que planejar e garantir que todas essas áreas estivessem lá, mas basicamente era natural que todas essas áreas estivessem lá. Um mundo rico de linguagem, se eles estavam negociando entre si, projetando, planejando juntos, formas e diversas expressões, por exemplo, expressão visual, fazendo atividades de arte, e eu em minha comunidade, o pensamento ético, como agir numa cidade, em diferentes situações, explorar e interagir com o meio ambiente, por exemplo, em um pensamento matemático, eles tinham que contar o dinheiro quando eles iam comprar alguma coisa, e também a educação de mídia, quando eles estavam fazendo filme, e o último, eu cresço, me movo e desenvolvo, como existiam as atividades no centro de esporte, então tudo isso estava lá. Além disso, todas as competências transversais eram muito fortes ali. Eu não vou passar por todas elas novamente, mas, basicamente, o que significa é que, ao deixar as crianças escolherem o projeto, o tema desse projeto, elas se mantiveram motivadas durante todo o outono para construir a cidade, porque elas queriam fazer aquilo, elas também podiam escolher em qual equipe elas queriam estar. Elas queriam estar na equipe que estava fazendo cinema ou na equipe que estava fazendo o projeto do banco, elas podiam decidir a sua função, e, claro, para as brincadeiras, elas podiam decidir a função também ou mudar essa função, se quisessem. As crianças estavam muito interessadas nisso, porque todas queriam fazer isso. A ideia veio delas. E, claro, as crianças tinham seis anos, então, elas podiam fazer muitas coisas sozinhas, e passou todo o ano. Mas até vocês conseguem fazer algo menor no seu trabalho. Esse projeto não precisa durar um ano, ele pode durar uma semana, um dia, uma hora. Se as crianças forem muito pequenas, não precisa o ano todo. O mais importante é que a ideia vinha das crianças e que as crianças se sintam que elas estão participando e que elas estão envolvidas nesse planejamento também. Eu acho que todos nós queremos que as nossas crianças se tornem fortes, confiantes, e que elas se desenvolvam a sua autoimagem e melhoram sua autoconfiança, melhoram suas habilidades de comunidade junto com e por meio de sua participação e desenvolvimento. Isso é apenas uma pequena ideia dessa área da participação. Se vocês quiserem saber mais, eu digo a vocês que venham ao nosso workshop no sábado para a gente discutir mais sobre essas coisas. Muito obrigada. E temos tempo para perguntas agora, não é? Muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai abrir um espaço para as perguntas para a Nina. A gente tem um bom tempo ainda para isso. A gente já tem uma primeira mão levantada. Vamos lá. vou pegar o outro, vou deixar isso com ela e a gente vai achar o outro. Boa noite. Eu sou a Nina, também. Nós sabemos. Você não fala sobre tecnologia com as crianças? você não fala nada sobre tecnologia com as crianças? Eu sou de Portugal e da Suécia e nós sabemos que é muito importante ter a tecnologia nos dias de hoje. hoje, eu trabalho aqui faz quatro anos e eu trabalho com uma empresa chamada Kirum. Eu não sei se vocês conhecem. E nós trabalhamos com a parte da interação. Tudo que você faz na Finlândia, nós fazemos também. e funciona, funciona. A criança sabe o que ela quer. E nós fazemos o que nós podemos para dar a eles, todas as ferramentas para que eles tenham o conhecimento e tudo isso. E onde está a tecnologia na Finlândia? Vocês me ouvem? Eu estou muito feliz de ouvir a sua participação. É muito importante em Portugal. Nós temos sim a educação sobre tecnologia. Ela é muito importante para nós. Nós temos na área de aprendizado. Ok, deixa eu ver. Aqui, na parte de exploração e interação no meio ambiente que tem a ver com o pensamento matemático e a educação sobre tecnologia é algo muito importante, algo que hoje a criança aprende muito rápido. É algo que eles são interessados e às vezes eles aprendem mais rápido que nós. São melhores que nós. Então, isso é muito importante na educação sobre a mídia também. Aqui no Brasil, o pessoal tem essa obsessão por tecnologia e as crianças já não sabem onde está a chuva ou o sol. está no tablet, está no telefone. Eu acho que eles precisam um pouco mais de natureza. Eles precisam aprender mais sobre natureza e menos sobre tecnologia. Eles têm que brincar lá fora mesmo. sim, eu acho que quando você vê tudo isso, é tão amplo e se você é um professor de educação infantil, você pode dizer, ah, não, eu preciso cobrir tudo isso, como é possível? E é por isso que eu queria dizer a você dar um exemplo de um projeto que incluísse todas essas habilidades de alguma forma. Mas, claro, a responsabilidade do professor é verificar todos esses anos se ele cobre todas essas áreas. Porque é tão importante quanto a tecnologia, a natureza, aprender com o meio ambiente. Exatamente. E a última pergunta, desculpe, você tem um nome de um especialista com quem nós podemos aprender? Porque você fala da pedagogia finlandesa. Quais nomes você sabe que sejam os mais importantes da pedagogia finlandesa? Eu me baseei nos pesquisadores e nos livros finlandeses, mas agora eu não sei dizer para você falsamente. Ah, no sábado. Ah, no sábado. Eu vou falar. Muito obrigada. Obrigada. só queria acrescentar do lado da Finlândia em geral. A pergunta é muito boa sobre o nome de especialista. Não vão achar nenhum nome específico. é tudo baseado no... É tudo baseado no... Ah, sim. É isso. De muito tempo, mas também no conjunto da pesquisa das universidades. Então, não tem um professor astro que definiu ou vai definir o sistema finlandês. É sempre o conjunto de professores e pesquisadores que constroem juntos e publicam os textos. Pois é. Nossa abordagem é mais ampla assim e tem funcionado. Então, se quiser saber mais, é só participar no Lato Senso. Nós. porque temos também uma pós-graduação inteira para quem quer se aprofundar muito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse microfone que é mais alto com a Nina. Eu vou trazer a lapela para as pessoas. Está bom? O microfone que está com ela. E vou pedir para que vocês perguntem em português, porque aí todo mundo recebe a tradução. Não, a gente não tinha essa regra. Não, imagina. Obrigado. Estou mudando a regra aqui só porque aí vai facilitar para as pessoas escutarem porque o microfone está um pouco mais baixo. Aí elas conseguem escutar no headphone. Está bom? Vamos trocar o microfone. Oh, eu entendi tudo. Sim, sim. Pessoal, eu estou seguindo uma ordem de que eu fui vendo as mãos levantando. Se eu não vi a pessoa ainda, me fala, levanta mais. Próxima pergunta é dele, depois você, depois quem estava aqui, você, depois você. E aí, então, vou com essas quatro por enquanto, senão vou esquecer. Aí, depois das quatro, a gente abre de novo uma ordem de perguntas. Boa noite. Muito obrigado por compartilhar com a gente esses conhecimentos. está ótimo. Está ótimo. A minha dúvida, fiquei encantado com essa pedagogia por projetos e com o envolvimento das crianças, mas minha dúvida, numa semana de aula típica, em algum momento existe aula expositiva, lecture, aula expositiva do professor, ou não? 100% do tempo é utilizado com projetos. Por exemplo, há alguns conceitos de matemática que vão ser utilizados nos projetos. Onde que o aluno aprende? É no próprio projeto, no desenrolar do próprio projeto, ou existe um momento de aula expositiva para esse aprendizado acontecer. Vamos ver se eu entendi. Então, você está perguntando... Deixa eu ver se eu entendi. Então, você está perguntando se temos esses projetos ou também se há aulas expositivas, certo? Sim, uma semana típica. Sim, eu acho que o professor pode decidir se houver um projeto muito legal acontecendo com todo mundo participando, cobrindo muitas áreas do aprendizado em algo que está crescendo, isso é suficiente, eles podem fazer esse projeto. Mas também pode haver muitos projetos acontecendo na sala ao mesmo tempo, projetos menores para cinco crianças, que eles tenham uma coisa específica para fazer e outras duas crianças iam para um outro projeto, um projeto não precisa ser para a sala toda, mas pode haver lições também. Mas isso tem que vir da criança, com as ideias que eles têm. Essas crianças estão interessadas em aprender a contar, por exemplo, o professor pode planejar algumas atividades de matemática e essas crianças mais interessadas podem participar e a maior parte do tempo, todas as crianças podem participar, se é algo que é planejado, divertido, todo mundo quer participar. Então, haverá lições, haverá aulas positivas também. Acho que eu respondi a sua pergunta, não é? Legal. Vamos passando para a próxima pessoa. Pessoal, vou pedir para vocês ficarem em pé na hora de perguntar, porque aí todo mundo pode ver e se identificar, conta quem é você, se é professora, coordenadora, de qual escola. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada por você estar vindo aqui e nos dar esse insight. E meu nome é Amanda, eu dou aula começando agora, eu dou aula em uma escola muito pequena, eu estou começando como professora do Instituto, e eu gostaria de saber... Cavalinho Branco, é lá em Santo André, bem longe! E eu gostaria de saber como eu posso integrar um projeto em uma turma grande, uma turma muito diversa, e que eu percebo que as crianças têm níveis muito diferentes. Essa é a minha pergunta. Olá, Amanda? Olá, Amanda? Essa é uma pergunta muito boa, porque na Finlândia nós temos também esses grupos em que nós temos crianças de 0 a 5 anos de idade, os níveis são bem diferentes nesse caso. Então, nós temos a diferença de idade, por exemplo, basicamente, o primeiro de tudo, fale com as crianças que tipo de projeto elas querem fazer. Talvez eles podem votar, se houver muitas coisas que eles gostariam de fazer, pode ser uma votação para saber qual é a mais popular, e depois, imagine que as crianças maiores vão fazer mais do que as menores. As menores vão participar de sua forma, fazer algum trabalho manual, mas pergunte para elas o que elas querem fazer, e também você pode dividir em pequenos grupos, então não estão todos trabalhando juntos, mas se você estiver, sei lá, se você é o único adulto do grupo, então você pode tentar fazer as crianças maiores ajudarem as menores. Essa sempre é uma boa forma de aprender. As crianças mais velhas gostam de ensinar e ajudar as menores, então você pode encontrar formas de trabalhar dessa maneira. Obrigada. Pessoal, de quem era a próxima? É aqui. É aqui. É. Vai se identificar primeiro? Boa noite. Meu nome é Patrícia, sou professora do Colégio Miguel de Cervantes, e eu gostaria de saber sobre inclusão, se vocês trabalham com crianças com necessidades educativas especiais, como é feito esse trabalho? E uma outra pergunta, se vocês trabalham nesses projetos, crianças diferentes idades trabalhando juntas num mesmo projeto? Obrigada. Olá, Patrícia? Olá, Patrícia, certo? Sim, na Finlândia, nós temos todas as crianças na mesma sala, então nós temos as crianças de necessidades especiais ali também. E na Finlândia, algumas creches, quando há muitas crianças com necessidades especiais, elas vão ter uma enfermeira adicional, por exemplo, naquele grupo, haverá mais adultos para ajudar, mas mesmo na Finlândia, esse não é o caso. Então, mesmo que você esteja trabalhando com o projeto, você tem que pensar o que pode funcionar ou não, você não precisa pensar tem que ser ótimo, tem que ser lindo, tem que ser incrível, pode ser algo pequeno, dependendo das circunstâncias. Se as circunstâncias forem difíceis, você tem crianças muito pequenas ou com necessidades especiais, vocês conseguem fazer projetos menores, que todos podem participar de alguma forma. E, claro, é importante dizer que o projeto não é a única forma de ter a participação das crianças. Há muitas outras coisas. A vida normal como você pode ter a participação das crianças, não só com os trabalhos, com os projetos. Mas esse é o exemplo de se fazer isso, de como você pode usar essas ideias das crianças, mas pode ser simplesmente 15 minutos quando a criança vai escolher o que ela vai fazer e você pode ajudá-los. Oi, Nina. Eu sou a Cristina, sou professora de educação infantil de alunos com dois anos de idade do Colégio Santo Ivo. E a minha pergunta é em relação ao planejamento. Como é que vocês conseguem garantir que os pais tenham um repertório para contribuir com o planejamento junto com os professores em virtude de serem famílias com necessidades e convicções diferentes? Olá, Cristina. Olá, Cristina. A cooperação entre os pais e os professores é realmente algo muito importante na Finlândia e nós tentamos promover bastante isso. Claro, nós temos discussão nesse plano individual e isso é trabalho extra para o professor para conhecer e se encontrar com todos os pais, falar com eles, mas é algo também muito importante porque ele é preciso ouvir os pensamentos dos pais, o que eles querem, eles podem explicar, contar com o que os filhos gostam porque eles são quem realmente conhecem os filhos. e, claro, quando você encontra os pais todos os dias, quando eles trazem ou buscam os filhos, vocês conseguem discutir com eles também, mas é importante deixar os pais se sentirem que eles são importantes e que eles também podem participar. O ponto de vista deles, as suas observações também são importantes para nós como professores. Eu acho que isso é a coisa mais importante da cooperação, que o outro se sinta importante também. Boa noite. Meu nome é Lúcia. Eu sou diretora de um centro de educação infantil em São Paulo conveniado com a prefeitura. Nossas crianças são de 0 a 3 anos. E a questão que eu tenho é a seguinte, os nossos planejamentos... Os nossos planejamentos prevêm... Não está dando certo. longe da boca aqui desse lugar. Os nossos planejamentos prevêm uma interação entre as crianças especiais ou não. E aí eu queria saber como é feito isso. Você falou que tem uma enfermeira, caso tenha mais de uma ou duas crianças especiais. Eu queria saber no sentido, assim, como é feito esse planejamento para inserir esta criança ou estas crianças com diferentes necessidades e trabalhar junto com as crianças, porque a inserção delas com as crianças é muito difícil falar normal, porque acho que não é essa bem a palavra. Mas, com as outras crianças, deveria estar numa situação de direitos iguais, de situações iguais para um desenvolvimento igual, apesar de se saber que os limites são diferentes. Como vocês agem nessa situação? Desculpe, eu não ouviu o seu nome, na verdade. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Você perguntou como nós envolvemos as crianças com necessidades especiais nas atividades, no aprendizado. É isso? Sim. Isso é um tema que nós iremos tratar no sábado também, porque quando você quer envolver as crianças no planejamento, não é simplesmente você dizer para a criança o que você quer fazer e a criança vai te contar. Na Finlândia, nós temos essas reuniões com as crianças em que as crianças podem ter uma conferência todas juntas e podem discutir o que elas querem fazer no próximo mês, na próxima semana. O problema é que sempre aqueles que são mais sociais, que falam o tempo todo, acabam falando realmente o que elas querem. E aqueles mais quietos, aqueles com necessidades especiais, e aqueles bem pequenos que ainda não sabem falar, eles não conseguem escolher nada, eles não conseguem planejar nada. então isso é algo como professora, você precisa pensar, se você quer que todos participem, você precisa encontrar essas pequenas iniciativas de outra forma. Eu tenho um exemplo, minha fala vai ser um pouco mais longa, mas vai ser um desenvolvimento mais interessante com o que eu quero dizer. Em um grupo, eu era professora de uma escola inicial, cinco anos atrás, eu tinha um grupo de crianças bem pequenas, e eu não estou falando de crianças com necessidades especiais, mas seria a mesma coisa. Nesse exemplo, havia uma criança de dois anos que praticamente não falava, muito tímida, e eu fiquei pensando, como eu vou me conectar a ele? Como eu vou saber os interesses que ele tem se ele não fala com ninguém porque ele era super tímido e assustado. Então, um dia, eu falei para ele, ele me falou, ah, você tem um peixe dourado na minha meia. Eu falei, ah, nossa, que legal, hein? Daí eu percebi que eu lembrava de uma música do peixe dourado e eu apresentei essa música para ele, aí eu falei, olha, sabe, você já ouviu essa música? E aí começamos a cantar essa música juntos, ele gostou muito da música, e outras crianças também gostaram. Então, essa era uma música do grupo que a gente sempre cantava todos os dias e aquela criança, porque ele não conseguia falar, porque era tímido, ficou tão feliz de conseguir participar, ele estava envolvido por causa da minha meia e a gente estava cantando aquela música. E ele ficou tão feliz com aquilo, então pode ser esse tipo de coisa muito pequena que faz com que a vida da criança tenha sentido para que elas sintam que elas estão envolvidas. Mas realmente é preciso muito do trabalho do professor quando há crianças muito pequenas ou crianças com necessidades especiais ou muito tímidas, você realmente precisa fazer bastante, observar bastante e ver essas pequenas iniciativas das crianças e realmente usá-las e fazê-las se desenvolverem. Técnico problemas técnicos e fazê-las Boa noite. Meu nome é Solange, eu trabalho numa escola particular aqui em São Paulo. A minha pergunta é em relação à avaliação. Então eu gostaria de saber como é que vocês registram as avaliações. Se é por meio de um relatório, se tem as documentações pedagógicas, portfólios, então de que forma que é registrado todo o processo de avaliação. Obrigada. obrigada pela pergunta, eu fico feliz porque todas as perguntas eu vou responder no sábado, mas eu vou falar um pouquinho agora. Então, sobre avaliação na Finlândia, nós não fazemos nada como na escola, que nós temos números, nós não comparamos as crianças entre si, mas nós temos essa documentação pedagógica que é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque é assim que nós conseguimos ver o crescimento da criança, conseguimos ver se há algo que precise de apoio, quais são os pontos fortes daquela criança. Então, é isso que nós fazemos, pode ser um portfólio, por exemplo, para todas as crianças, mas é algo feito junto com as crianças, não é algo que o professor recolhe todas as atividades, os trabalhos das crianças, mas juntos eles pensam o que vocês querem colocar no seu portfólio, o que você quer que seja ali, pode ser uma foto, uma história, algum trabalho de arte, mas a forma mais importante de documentação pedagógica é o plano individual que nós fazemos de cada criança todos os anos porque lá nós podemos escrever a avaliação do plano anterior, como funcionou, quais eram os objetivos atingidos e nós também colocamos novos objetivos, escrevemos coisas bem individuais de cada criança naquele plano. Então, ele passa por toda a creche, todo o daycare até a parte da educação inicial. Boa noite, Nina. meu nome é Carlos, eu tenho uma escola de inglês ensino como língua estrangeira, atendo crianças e adultos, e eu gostaria de saber em que idade acontece o ensino da língua estrangeira com as crianças finlandesas, e se é inglês ou se alguma outra língua vocês aprendem também, e também gostaria de saber se eles estudam em período integral. Seria essa a minha pergunta. Obrigada, então, mesmo nas creches, nós podemos ter alguns cursos de linguagem, são os language showers que nós chamamos, eles são populares, mas não são em todas as escolas. Na escola, quando nós começamos a aprender inglês, inglês é a primeira língua, eu acho que na terceira série, quando as crianças têm 10 anos, eu acho que isso mudou esse ano, passou para a primeira série, então, agora sim, a primeira série, sete anos, eles começam, então, quando eles já estão alfabetizados, certo? E eles começam com pequenas, poucas horas por semana, aí depois eles vão aprender o sueco, que é a outra língua nacional, e quando eles têm 11, 12, 11, 12, 12 anos, eles aprendem essa outra linguagem e se eles quiserem mais, eles vão aprender dali por diante. O que é aqui? Sim, como é aqui? E aqui no Brasil, nós temos uma febre de escolas bilingües, escolas privadas, escolas públicas, os alunos têm inglês, acho que a partir da primeira ou da segunda série, mas é algo fraco, as crianças não aprendem inglês, elas se tornam adultos que não falam inglês, mas as escolas privadas estão começando em uma idade muito inicial, eles começam às vezes com 3 ou 4 anos, há professores aqui que até podem falar mais sobre isso, mas o ponto é que a nossa população não fala inglês bem, os brasileiros não falam, esperamos que as próximas gerações falem mais. a minha segunda pergunta é sobre a duração, quanto tempo eles ficam na escola, é o dia todo, é meio período? Oh, ok, eu não entendi, eu pensava que fosse algo um pouco inglês. Eu acho que é muito... se você estiver falando sobre a escola e não sobre a educação infantil, o que você quer dizer? Oh, ok, ok, sim. É opcional, vocês sabem, eles podem, por exemplo, 5, ainda chama de daycare, então as crianças podem ir ou não à escola, alguns pais querem manter seus filhos em casa nessa idade, mas a maioria vai colocá-los no daycare e eles vão ficar das 8 às 3, mais ou menos, na pré-escola, quando vocês têm 6 anos, isso é obrigatório e isso vai ser mais curto, de 4 a 5 horas por dia. Pessoal, a gente ainda tem um pequeno espaço para perguntas, mas a gente está caminhando para o fim. Uma pergunta ali atrás. Você tinha... Já não? Então tem espaço para mais uma pessoa só depois dela ali, então, desculpa, eu não vou poder repetir a pessoa, mas, gente, está muito interessante, as perguntas estão maravilhosas, as falas da Nina estão muito ricas, então dá muita vontade de continuar por muito tempo, mas a Nina está na turnê nacional dela, brasileira, amanhã cedo a gente tem outro evento, então não dá para alongar tanto hoje, tá bom? Mas, como a Nina já falou, a gente tem uma continuidade ao sábado, no sábado, para quem tiver interesse. Então, mais duas perguntas para finalizar. Boa noite, meu nome é Victor. Eu gostaria de saber se esse sistema de ensino já vigora há muito tempo, se ele já acontece há muito tempo, e quando vocês perceberam que o sistema antigo precisava de uma mudança? você fala sobre o novo currículo? No sistema finlandês de ensino, quando vocês perceberam que o antigo precisava de uma mudança para esse novo que agora está acontecendo? Ele não mudou tanto, desenvolvemos mais. Acho que o Iarco é o melhor para responder isso. Você não quer responder? Ah, estou presa aqui, eu não posso me mexer. Bom, Iarco tem mais conhecimento sobre isso. Então, vamos continuar em português. Muito obrigado pela pergunta, muito boa também. Eu tenho mais observado a história do nosso sistema educacional. Diferentemente que a mídia nos passa, não houve, na realidade, um certo momento de mudança. Podemos indicar dois momentos. O primeiro momento foi em 1840. Percebemos uma necessidade para a sobrevivência da nossa nação, que era uma minoria antiga parte do Império Sueco, uma minoria linguística, agora como uma região autônoma do Império Russo, entre dois superpoderes, precisando formar um povo. Então, formar uma sociedade realmente na nossa língua e dar umas necessidades básicas, aprendizagem para todo mundo. Então, era a década que o nosso sistema educacional foi formalizado e buscado as referências pelo mundo. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento de mudança mesmo foi também através de mudança na sociedade muito grande, que foi durante os anos 60. A gente teve uma guerra civil sangrenta atrás, nos anos 20, e a declaração de independência. O povo continuou muito separado ainda, então, precisava ultrapassar essa realidade. também 70% da população mudou de região rural para as cidades. A sociedade tinha mudado tanto as necessidades que a gente precisava preparar nossas crianças de uma forma diferente e dar a mesma base para todo mundo. Então, aí a gente criou nosso BNCC em 1968, entrou em vigor em 1969. Então, esses dois momentos são que a gente percebeu mudança. Depois disso, é um trabalho contínuo. Cada 10 anos tem uma reforma grande. Todo ano é preparada essa reforma. Através da pesquisa que ela faz e através de observações e pilotos que acontecem todo o tempo. Não tenho nada a ver com isso, mas eu não vou me segurar aqui. Desculpa, Nina. É o seguinte, acho que a sua pergunta é excelente. a gente tem um contato com a Finlândia há algum tempo e a coisa que eu mais aprendi com eles nesse período seguinte. Não existe uma mudança de o que mudou não é o currículo, o que mudou não é o espaço, o que mudou não é o professor, o que mudou é o país. É uma mudança de país. Não é uma mudança de escola, não é uma mudança de currículo, não é uma mudança de nada. É uma mudança de país. É uma mudança de concepção. É entender que a educação é um pilar importante, que a transformação só se dá através dela e que o professor é significativo nessa transformação. O professor na Finlândia é uma profissão desejada, não é uma profissão à parte, é uma profissão desejada. Então, não é uma mudança, pergunta para eles, o quanto é a profissão mais procurada, mais bem paga. é uma mudança de país. Isso é a coisa que mais mudou a minha visão sobre a educação, não é pegar um modelo finlandês e trazer para o Brasil. O Iarco falou aqui no começo, ele falou aqui no começo, a mudança aconteceu onde? No ensino superior? No ensino básico? No infantil? Não. Mudança de país. Desculpe interromper, mas eu não podia perder essa. Mas muito legal isso que o Rogério falou hoje, olha, a gente não pega o modelo finlandês e coloca dentro da nossa escola. Não é isso, mas como eu e o Tainan já fizemos o curso, a gente aplicou muito do que a gente aprendeu, na verdade, o que a gente faz é pensar em todas as aprendizagens que a gente pode ter com os nossos professores finlandeses e eles também, é bem legal dizer que eles não têm aquela ideia de vir para o Brasil como o europeu colonizador que vai falar o que a gente tem que fazer e mudar. Não é isso. Na verdade, eles trazem as referências deles, eles dialogam com a gente, porque quem vai aplicar na nossa realidade somos nós. Então, como que a gente aprende, como que a gente conhece questões que não tinham chegado até a gente na nossa formação inicial aqui no Brasil e como então que a gente reflete e eles nos ajudam mentorando nesse processo, como que a gente reflete sobre todas essas aprendizagens com a nossa realidade e aí sim consegue achar o nosso caminho. Então, é para isso, não é tacar um modelo, mas sim como que a gente aplica essas aprendizagens na realidade que é possível para a gente. E a gente pode falar, né, Tainan, que é possível sim. A gente faz com um planejamento docente estruturado, aprendendo novas metodologias, novos conceitos. A gente consegue fazer muita coisa, muito rápido. O resultado aparece muito rápido na nossa sala de aula. É muito bonito de ver como que a gente consegue se transformar como docente. Boa noite. Meu nome é Elaine, sou professora de educação infantil na Escola Internacional de Alphaville, crianças de 3 anos. e eu gostaria de saber se na Finlândia vocês têm escolas de educação bilingue na educação infantil e, se sim, como vocês trabalham os projetos, uma vez que são totalmente voltados nos interesses das crianças, no que elas trazem para vocês, como isso é feito, principalmente com as crianças bem pequenas, 2, 3, 4 anos, e também quando que vocês iniciam a leitura e escrita com essas crianças de educação infantil. Obrigada. Muitas perguntas, eu vou tentar lembrar todas. Então, sim, nós temos escolas bilingues, como os daycares. Eu até já trabalhei em uma, essas estão no setor privado. Na cidade onde eu vivo, eu acho que nós temos 4 ou 5 daycares de inglês. Nós temos alguns em francês e outros em outros idiomas. a outra pergunta, com relação a ler e escrever, eles começam a aprender quando eles têm 6 anos na pré-escola, mas isso não é tão obrigatório. Se você não aprender, tudo bem, porque na escola realmente você vai aprender quando você tiver 7 anos. A maioria das crianças aprendem porque os professores tentam fazer com que seja interessante para eles fazê-los se interessarem em escrever e ler. Mas alguns ainda não conseguem fazer isso na pré-escola, mas sem problemas. E a outra pergunta, quando a escola é bilingue, como ouvir os interesses da criança? Você quer dizer se você não tem uma língua comum, se eles não falam nenhuma língua em comum que você fala? é isso? Sim, eu ouvi. Sim, você ouvi? Você ouvi? Sim, eu ouvi. Você ouvi? Sim, eu ouvi. Sim, eu ouvi. É muito difícil, porque nos daycare internacionais que eu trabalhei, eles falavam só inglês, o finlandês não era permitido, porque essa seria a melhor forma para eles aprenderem, eles só estão ouvindo só um idioma lá dentro. E eu tinha crianças bem jovens ali, de zero a três anos, e é bem difícil, porque você não tem discussões com eles, porque eles realmente não conseguem falar tudo isso para vocês, e esse era o ponto que eu estava falando. É aí que vocês precisam observar o que eles gostam. talvez você possa falar com os pais, se os pais falarem alguma língua em comum com vocês, mas tem muito da observação do professor, observar as iniciativas deles. E vocês podem tentar perguntar com fotos, você quer isso ou aquilo, então vocês tentam de alguma forma fazer com que eles participem também. Ok, então, Nina, muito obrigada pela apresentação. já acabamos, tivemos perguntas muito importantes do público. Pessoal, uma salva de palmas para a Nina. Eu gostaria de dizer a vocês, obrigada por virem, vocês são tantos, eu não esperava tantas pessoas aqui hoje à noite, então foi uma uma boa surpresa. Vocês fizeram perguntas muito boas, eu adorei que vocês estavam prestando atenção no que eu estava falando, e eu espero que vocês tirem algo daqui, algumas novas ideias, alguns pensamentos, e eu espero ver muitos de vocês num sábado também. pessoal, então, a gente vai finalizando agora aqui o evento da noite, e queria mostrar para vocês a Noemi, ali atrás a Noemi, aqui na frente o André, para quem, algumas pessoas já me perguntaram sobre o workshop, quem quiser mais informações, podem procurar os dois agora, mas, acho que todo mundo quase se inscreveu pelo Simpla, para estar aqui hoje, lá na mesma página do Simpla tem o workshop e a palestra de hoje. Então, podem voltar lá e procurar o workshop, quem tiver esse interesse, e quem quiser bater um papo, uma ajuda para achar agora o workshop, os dois estão aí, está certo? Muito obrigado, adoramos a noite, foi muito rico o debate aqui, as perguntas que vocês fizeram. Até mais. E, quem tiver interesse na pós-graduação também está no site da São Judas, está bom? Tchau. 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 Tchau.